Fala galera do YouTube, beleza? Salve pra vocês aí, aqui quem fala com vocês é o Leo do canal Perdi o Controle. Sejam muito bem-vindos a este canal, se você não é inscrito, por favor, clique no botão de se inscrever, tá? E vai deixando gostei, ou like, né? Tanto faz. E o vídeo de hoje é dando dicas de PC, né? PC Gamer. É uma dica que eu dou muito importante pra vocês agora, é uma dica de PC, pra vocês aproveitarem o momento, aproveitarem o momento, enquanto o dólar está se estabilizando, a comprarem peças de PC. Aproveitarem o momento, a dica que eu dou é vocês comparem as peças aos poucos, né? É claro que tem que ser compatível, né? Você tem que comprar um processador compatível, uma placa mãe compatível, uma memória RAM compatível e vai comprando aos poucos, aproveitando as promoções e vai botando o seu PC Gamer aos poucos. É uma dica que eu dou, porque se você for comprar um PC Gamer montado na loja, tudo pronto, fica muito caro, galera. Fica muito caro, você vai pagar mais de 4 mil, 3 mil reais aí. A dica que eu dou é vocês buscarem promoções. E a primeira dica que eu dou aqui pra vocês buscarem, é essa promoção aqui que está tendo na AliExpress, que é um processador Ryzen 1700, né? Ele é um processador de 8 núcleos, 16 threads, um ótimo processador, por sinal, mesmo sendo primeira geração, tá? Ele está de 593 reais, ele estava 723 reais, ele está com 593 reais, é um ótimo processador aí pra você comprar, para colocar o seu PC Gamer, né? É um processador que você vai ficar anos e anos com ele aí, usando aí, que é um processador de bastante núcleos, né, galera? Eu fiquei com um i7 de 4 núcleos, 8 threads, mais de 5 anos usando aí, e por isso que eu indico pra vocês, comparem processador de bastantes núcleos, né? Não fique comprando processador de poucos núcleos, porque aí depois você vai ficar se ferrando nos jogos aí, e o processador vai ficar gregalando nos jogos, né? Às vezes você quer fazer uma live, aí você não consegue fazer por causa do processador. O processador fica te limitando. Aqui é um processador muito bom, então é uma dica que eu dou pra vocês aí, que é, tá entrando no mundo do PC Gamer, né, que eu vou montar o seu PC Gamer agora, compra esse processador aí, o Ryzen 7700, tá? 593 reais, eu estou até pensando em comprar ele. É um processador muito bom, né, galera, no AliExpress. É uma dica que eu dou aí, a reputação do vendedor 100%, né? Todo mundo fala bem desse processador aí. É uma dica que eu dou aí pra vocês aproveitarem o momento, enquanto o dólar está estabilizando, né? Porque o dólar vai aumentar de novo, o dólar vai voltar a subir de novo, com esse negócio aí de pandemia, né? O dólar vai voltar a subir de novo, então, as coisas podem ficar difíceis, principalmente aqui no Brasil. É uma dica que eu dou aí, esse processador aí. Outra dica de outro processador que eu dou pra vocês, é desse aqui, ó, o Ryzen 1600 normal, ele tá R$ 467, né? É um processador que, ao meu ver, é um ótimo processador, tá? Se você fizer um overclock nele, ele fica melhor ainda, tá? É um processador Ryzen 5 1600, ele é um processador de 6 núcleos e 12 threads, tá? O preço dele tá de R$ 477, né? O envio é R$ 19, então vai ficar por volta aí de R$ 480, por aí, você vai pagar nesse processador, né? E a Aliexpress, o vendedor tá com 5 estrelas, né? E tem 4 estrelas, né? É, vamos esperar 4.8, uma nota boa, né? Eu recomendo vocês comparem esse processador aqui, pra você que tá começando no mundo do PC Gamer, né? Agora, uma dica que eu dou aqui é sobre placa de vídeo. Uma placa de vídeo aí muito boa, que é essa daqui, ó. AMD RX 570 de 4GB. O preço dela tá de R$ 423,00, nessa loja aqui, do Aliexpress, né? Eu vou deixar o link da descrição do vídeo, tá? Dos produtos que eu falei pra vocês, dos processadores e desta placa de vídeo, né? Agora, vamos comparar esta placa de vídeo aqui. Essa placa de vídeo aqui, galera, é usada, tá? É uma placa de vídeo usada, tá? É usada. Ela provavelmente foi usada pra mineração, Então, ela pode ter uma placa térmica seca, A pasta térmica dela pode estar seca, Então, vocês tem que fazer limpeza, trocar a pasta térmica, né? Muito provavelmente vocês vão ter que fazer isso. Mas isso não é nada demais, É muito fácil você abrir a placa de vídeo e fazer limpeza de pasta térmica. É muito fácil, tem vários vídeos tutoriais no YouTube aí. Essa placa de vídeo aqui, ó, é um ótimo custo-benefício, né? Todo mundo fala bem dessa placa de vídeo aqui, né? E todo mundo compra, é uma das placas de vídeo mais vendidas aí do mercado. Vamos estar comparando aqui, vamos ver a reputação do vendedor, tá 100%, né? Tá 5 estrelas o vendedor. Agora, vamos estar comparando aqui com o preço desta placa de vídeo, né? No mercado livre. Olha o quanto que tá essa placa de vídeo no mercado livre. RX570 é da mesma marca, da XFX. É aquela lá que a gente viu no AliExpress. Olha o quanto o cara tá vendendo. O cara compra no AliExpress e vende, talvez é isso, né? Dá uma limpada e fala que é nova a placa. Tá R$ 1.349, mas ele tá falando aqui que a placa é nova, né? Tá falando aqui da descrição que a placa é nova, né? A placa é nova, mas tá muito cara esta placa, né? Tá muito caro esta placa, né? Eu não compraria essa placa de vídeo aí por R$ 1.349, tá muito cara essa placa aí. No mercado livre aqui no Brasil. Então, é bom vocês comparem no AliExpress. Eu nunca comprei no AliExpress, galera. Mas eu vou começar a comprar agora, pra fazer um teste e vou trazer um box no canal. Eu tô pensando em comprar um SSD, né? Ou então comprar uma placa de vídeo, um processador. Tô pensando aí em qual que eu compro, tá? Eu tô pesquisando, né? Aí tem o Ryzen 1600, que eu falei pra vocês, que é um ótimo processador. E tem a RX 570, né? Que é uma ótima placa, ótimo custo-benefício aí, né? Então, galera. Uma dica que eu dou. Aproveitem, tá? Aproveitem este momento que o dólar está estabilizando. E comprem placa de vídeo, tá? Ou esse processador também. Então, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, né? Não deixe de se inscrever no canal, de deixar um gostei. De avaliar o vídeo, tá? Deixa um like aí, tá? Desculpe aí, galera, pelo sumiço. Mas eu vou botar com as lives, tá? Hoje não foi live de gameplay. Mas foi uma dica de PC. Vou trazer mais dicas de PC. Então, se inscreva no canal. Então, é isso, galera. Fique com Deus e até mais. Fui! Fique com Deus.